Vamos lá, atenção, a gente começa o nosso Balanço Geral de hoje com o assunto em Jandaia do Sul. A justiça de Jandaia, atendendo uma denúncia, a justiça entende que a delegacia, a cadeia de Jandaia, tem que passar por uma reforma urgentemente, por uma medida judicial. Nós já falávamos isso ontem aqui no Balanço Geral. A Thaís Santana esteve lá e traz informações pra gente. Vamos ver. A liminar partiu de uma ação civil pública apresentada pela promotoria de justiça da comarca de Jandaia do Sul, que determina ao governo do estado a contratação de mais policiais e uma reforma completa na estrutura da cadeia pública da cidade, que de acordo com o superintendente da polícia civil, também vive o problema da superlotação. Nós temos uma capacidade para 18 presos, né, para ser acomodado assim adequadamente. E estamos atualmente com 44 presos. O prédio aqui é o prédio antigo, né, então nós estamos constantemente fazendo pequenos reparos, mas ele não comporta mais esses reparos. Eu creio que talvez ele tenha que passar por uma reforma mais profunda, uma reforma mais consistente para que sejam sanados esse tipo de problema. O estado tem o prazo de um ano para cumprir com as determinações da justiça, mas pode recorrer da decisão nos próximos dias. Tá aí, então, por uma medida judicial, a cadeia de Jandaia vai ter que passar por reforma. A justiça entendeu que tem que ser dessa forma. E o estado que se vira para aprovar o orçamento e fazer a coisa acontecer. Bacana. E deve acontecer isso em outras cadeias do resto do Paraná. Então...